Música Cara, pra assistir um pouquinho de tiktok, viu galera? Se tiver ruim, já dou papo e a gente mete o pé Música Você lá viu quem tava preso? Quem? Que se soltou? Quem foi? Eu sei ler o nome dele, groups More blood More No off Blacks Ah, que se belém aí Eita Já entrou no caso de família Para esse jogo decisivo demais Que é isso, hein? Tomara que a Júlia seja muito feliz com a escolha dela Você vota pra ele? Não, não votam Tenho certeza Absoluta Mas eu não ia deixar o meu marido Que me valoriza, que cuja de mim Que tá cujando da filha dele hoje Que tá botando o sustento É pouco, mas se tá botando ele em casa Não tá deixando nós passar fome Pra poder dar ele pra uma corte, né? Vamos a ir na praia A cura ter a alma Oxe, cadê a praia? É ali Ai, é pra... Não, meu coração tá aqui transbordando de alegria e felicidade Diga, papai, eu tô muito bem, tô com muita saudade Ah, que isso, cara Mas fica aí, a planta é toda Ah, peraí Que isso, cara Você viu na televisão as manifestações que estão tendo? Vi E o que é que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo Perda de tempo? Não vai mudar nada Não Você gosta de assistir séries, filmes e animes, mas não tem por onde assistir? Então eu apresento a vocês a UniTV A UniTV é um aplicativo de séries, filmes e animes e muito mais Na UniTV tem filmes e séries lançamentos Também tem alguns filmes antigos, nostálgicos, muito bom Pra tá baixando ela é bem simples, só deixa aqui na descrição Você escolhe se você quer baixar pra celular ou se você quer baixar pra televisão Vai aparecer essa mensagem aqui, mas não precisa se preocupar Pode aportar em fazer download mesmo assim Logo depois você aperta em abrir, aperta em instalar Prontinho, só se divertir maratonando a sua série e o seu filme preferido A quantidade de dente Fala tropa, hoje é meu primeiro dia vendendo paçoca Tropa, não aguentei Realmente Tropa, comecei a vender goiabinha Não abri vendendo ovos São muito bons esses ovos Vendendo coca-cola Fala tropa, hoje é meu primeiro dia vendendo paçoca O cara com ele tomou tudo Eu tive um sonho ontem à noite Com você E qual foi a melhor parte? A que eu acordei E essa pose é de Justin Timberlake que eu não gosto Ah, mas tua mãe gosta Minha mãe Pode fazer tua pergunta folgado E aí, Bolsonaro Você gosta de mel? Gosto Então pega no mel e balança, piadão Minha amiga, você que passava na televisão, tá? Imagina eu de fio dental Pegando cinco caras Qual que seria o nome do filme? É corinteno, cinco caras Não sei qual o nome Se eu fosse você Gostou dessa, bonitão Sabia que hoje é dia do corno? Não, não sabia não É claro que o corno é a última a saber Aí, mais um bêbado Eu bebo com meu dinheiro Sabe como deixa Um viado curioso? Não sei não Ô Duda Pô, eu fui corno Tu me traiu Mas mesmo assim eu te quero Eu te perdoo, tá Duda? Fica comigo Pô, eu fui corno Ô Duda Dá a moral Tu me traiu Com meu melhor amigo Lembra? Pô, a gente namorava Meu amigo ficava com a gente Falando que Era nosso amigo Tu também Peguei a traição Por você e ele Pô Doeu muito Mas eu perdoei vocês Eu perdoei ele E te perdoei, Duda Me dá mais uma chance Volta pra mim Tô com muita saudade de você Pô Você é a mulher da minha vida Eu perdoo Eu perdoo a traição Entendeu? O que é uma traição? Nada, né? Eu perdoo Olha aí a Duda Doeu Você? Ah, mas cadê os homens? A gente pode comer o fígado Você, quadrúpede Esprecante e portugues Eu espreche, hein? Eu queria te dar algo profundo Esse foi o meu primeiro termômetro retal Que noite Se liga Vamos procurar os homens Fazer um check-in no Zoom E dar um jeito Nessa bagunça Ele fez pra mim Mati, olha Você tem que ser mais compreensivo Que chinada Todos sorrindo Naturalmente Isso é o melhor que tu consegue, Melman Eu não tô sorrindo São gás E aí? Vamos perguntar pra esses tapados Onde é que estão os homens? Com licença Nós tapados temos os homens Por que me mordeu? Aí, na boa É porque tu é o jantar deles Que? Como é que é? Que besteira Olha, olha, Maurício O que é uma simples mordida Nas nádegas entre amigos Vai Dá uma mordidinha Você Por acaso Vivo? Dá uma mordidinha Não É só mortos Talvez se tivesse muito homem vivo por aqui Esse lugar não ia se chamar Natureza Você Tem que curtir Você Ele tentou explicar Mas suas palavras Estavam arrastadas Tá com fome? Toma Eu piso tapioca Mas tu quer dar só uma mordida Só pra você ver o tanto que você que tá bom? Fala a verdade Muito bom Bom, né? Quer refri? Hum, hum Fez tudo o que você deveria ter feito? Hum, hum Hum Drenagem Uma unha E também tenho que fazer, sei lá o que E também tenho que fazer Um pouco do cabelo E depois dos supercílios Cuidar um pouco do meu batom E depois do meu cabelo E depois passar uma maquiagem Porque a vida não tá fácil Mas na rua, né não Pede black Passa por malandro É demais Se é pra resolver Se envolver Tá aí no Eu vou lá Meu nome Da onde? Tá bom Mano, eu vi essa parada aqui hoje, véi Do Vinícius Júnior, véi Não tinha que Sei lá, mano Tinha que criar uma Uma lei que tipo assim Tem uns bagulho que é muito bizarro, tá ligado? E tipo assim Não tá sendo uma, duas Três, não Tá sendo tipo muito Acontecimentos muito Perto, sabe? Um do outro E tá todo mundo meio que assim É, mas A gente vai fazer o que? É, mas Essa vai pra uma dama especial Tá ouvindo um Bob Marley Te olhando dormir Lembrando do teu sorriso Que é o que me faz sorrir Ontem a noite foi punk Ficou só eu em você Fumando Jack A gente tem um filme E no 2023 É um pouco mais antigo Adoro o programa Gostaria de mandar um abraço Para meus amigos Quico Lindo e branco Abraços Nó, madame E o teu apelido é como, Maicon? Revela aí Abraço pro Quico Prozinho Pro lindo Pro branco E pro Maicon Beijos, tá? Obrigada Isso aí que a gente quer Adoro o programa Gostaria de mandar um abraço E ela ainda Vindo assim E o teu apelido é como, Maicon? Nem te conto, Maicon Você me daria de beber Poros Ai, Samuel Hoje nós vamos acabar com os dois ali Ai, então, velho Então, pô Eu, mano, o Johnny Vai acabar com o tio Vou pegar o delineado E o meu freguês Ai, bota o betinho do pé Zé Bota o betinho do pé Vou acabar com ele Vou acabar com ele Ah, ah, ah Bora, a estrela O Samuel tá me pegando Tá o Chris e tá o Drew Do lado o meu funcionário E do outro o meu patinho Tu bateu no Samuel Quero ver bater em mim Tu me chamou de patinho Hoje eu faço a revanche Oroche sabe, eu te bato Desde a época do tanque E aqui na sua frente Eu não sou em consequência Nesse eu bato no passado E nesse eu bato no presente Vai vir um de cada vez Johnny tá de palhaçada Do teu lado tá riposo Que canta debaixo d'água Desse lado com o me dente Eu não deixo pra depois Vem um de cada vez Que eu vou bater nos dois E aí, quem ganhou essa batalha? Oroche chamou ele Ai, cara O pós e o Johnny O pós O pós Comprei achando que era um gatinho Parece que o irmão gostou Deu uma boa crescidinha Mas ok Patinhas diferentes e grandes, né? O gatinho ficou gigante Agora não deixe o irmão em paz Meu amigo Meu amigo Moça Seguinte A partir de hoje Os horários de comida Quem vai fazer é ele Quem manda na casa é ele Não fala não Não chama atenção E também não dá susto Se ele tiver com fome Tem muita chance Desse cachorro sumir A qualquer momento E também Se ele ficar muito estressado No dia a dia Tranca ele em algum lugar E vai dando alimento Por debaixo da porta Ó o tamanho do cú E na minha cabeça, cara Por incrível que pareça Às vezes eu acho que eu sou meio pá mesmo Na minha cabeça Eu já tive momentos Que eu pensava Tipo assim Mano, o que que acontece Se agora eu tô aqui, ó Andando, né? No meio da selva Com a galera tirando foto E de repente o carrinho Para de funcionar E eu caio E aí o carrinho acelera E eu fico assim, ó Meu Deus Tô sozinho Né? Tô sozinho Tem um leão Vindo lá da... Eu corro Eu sou rápido O leão pode ser muito rápido Mas eu sou rápido Eu vou achar a árvore mais perto Vou subir nela Né? Vou subir na árvore E olha a estratégia mais fácil Que é Pra você não ser Capturado por um leão, tá? Aqui, ó Ó o leão! Beleza? Subi na árvore Quando eu tô aqui em cima da árvore Ah, mas o leão vai subir Olha aqui, ó Você vai pegar o galho E vai ficar aqui, ó Não deixa Só chute na... Quebrei o troféu de novo Subi numa árvore Fiquei dando bicudo na cara do cão Ele vai subir como? Ele vai subir como? Não vai, véi Que ele vai ficar tentando... Comprei achando que é um gatinho Tá ligado? Qual lábio é o do homem? Ó, terceiro Teste de intuição Não pense demais Confie no seu instinto Escolha uma estrada Direita Estrada da direita Com quem você vai se casar? Pessoa 1 Vamos casar com a pessoa 1 Onde está o dinheiro? Tá no meio O dinheiro tá no meio Para qual planeta o foguete está indo? Marte Foguete térreo para Marte Taba menor! Meu Deus! Eu sou dos ligadores! Eu não concentrei O inseto tá no coração de mentira Lá embaixo na direita Moleque! Qual número entre 48 e 74 Está por trás deste urso? 56 Nossa, mano! Moleque! Se eu acerto isso aqui Juro por Deus, mano Eu nunca vi esse vídeo na minha vida, mano Qual lábio é o do homem? Tem mais isso aqui, velho? Tô achando que eu tenho Alguma parada especial, velho Qual mão é a do homem? Mão 2 Teste de intuição Não pense demais Confie no seu instinto Sim, você é deficiente Que isso? Quem é o amor da sua vida? Ué Pessoa 2 agora Escolher um prato Ah, aqui eu já vi tudo Se perdeu, pula o like Loucura Prato da direita aí, meu amigo Meu Deus Acabou Caiu a casa Qual copo tem o sapo? O sapo? Da esquerda Primeiro da esquerda Que letra está por trás desta cortina? V Que número cairá quando Júlia lançar os dados? Aqui é o número 4 Qual número entre 132 e 154 está escondido atrás do tabuleiro? 146 Qual mão é a do homem? Mano, o que está acontecendo, velho? Estava tão inteligente agora há pouco, mano Gabaritou e errou tudo, mano Não sei o que é gabaritou Mas confia em mim Eu não tinha visto aquele vídeo antes Tem como vocês darem um crédito uma vez na vida, velho? Eu não tinha visto aquilo, velho Poxi Meu amigo, e o suco? Cara, talvez seja porque ele esteja É, amor DJ Miller Poxi Que saudade disso, velho Já nem leve mesmo, olha aí Pô, o cara pegou do Rex, velho Aquecimento é tão cabuloso Pra novinha do Baliga de Amada Cinco palavras Não, 20 tentativas não É, você tem no máximo 20 tentativas Chuva Guarda-chuva Foi? Aí, velho Bora, porque eu não vou perder Ai, por tempo? A gente está atrapalhando aqui, pessoal Roupa Moletão? Não Kate Roupa Kate? Casaco Não Não Passa Dei Eu dei Passa? Eu dei Passa? Passa Passa pra onde, pelo menos? É roupa A gente está atrapalhando E passa Amor É Corregando eu Eu estou fazendo já F Ferro 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 Ai Eletromagnético Eletromagnético Fácil Eletromagnético Cartão Não Gruda Gruda Gruda? É, gruda Gruda Pelo amor de Deus Meu amigo Pelo amor de Deus Ele gruda Imã Entendi gente, parabéns Sobe e desce Elevador Não Impossível Não é Você sobe e desce Pra andar Escada Que chato Ganhei Ganhei Pode me dar meu negócio Que dá, ok Ganhei, acabou? Não, tem mais um Roupa Roupa? Você falou uma roupa Eu sei, mas tem roupa de novo Roupa maletão Não O que? Sapato? Bora Aí não vai dar Aí, olha lá Prende Prende Cabide? Não, foi inteligente Mas não é cabide É 29, 10 Marcou que é a senha mesmo? Ah É, roupa Prende Redondo Redondo? Tô chorando Redondo? É Fica na roupa Prende Ele é redondo Botão Mano Ganhei Me roubou, ué Não, não, não Pode me coisar Beijo Gente O beijinho dele O cara tá Amando Um beijo Tchau, gente Tchau, gente Ah, o homem tá apaixonado Pelo amor de Deus, malandro Um beijo Gente Ah, toma O homem está amando E quando ele está amando Ele está na sua melhor versão Você está esperando o que pra amar? Um beijo Tchau, gente Tchau, gente Obrigado.